Fala galera, aqui quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o gurizada hoje foi lançado os desafios da semana 4 do passe de batalha Então eu vou aqui dar algumas dicas simples de como resolver esses desafios, ok? Bom, começando aqui com o primeiro desafio, é para você construir estruturas 250 estruturas, pode ser parede, pirâmide, escada, chão, qualquer tipo de construção Você tem que construir 250, ou seja, você vai gastar 2.500 de recursos Essa missão é bem simples de fazer, você vai conseguir fazer tipo, só jogando de boa Sem precisar prestar muita atenção Se você não constrói quase nada, eu recomendo você cair no bosque laborioso Quebrar umas árvores lá e construir aleatoriamente para resolver essa missão, ok? O segundo desafio é para você pular através de anéis flamejantes com carrinhos de compras Ou com carrinhos de golfe, né? Os karts Bom, é o seguinte, os anéis flamejantes foram adicionados no mapa hoje E eu estou mostrando aí na tela agora a vocês a localização de todos esses anéis espalhados pelo mapa Mas vou mostrar também a localização exata de cada um deles para ficar mais fácil, ok? Beleza, estou aqui no modo replay No replay não mostra os anéis, tá? Mas eles ficam bem em cima dessas rampas Tem um que fica aqui perto da cidade do Parejo das Palmeiras Aqui do lado desses dinossauros aqui, ok? Tem essa rampa e o anel está aqui No replay não mostra, mas ele está aqui, beleza? Bom, seguindo aqui atrás, vindo costeando essa área de deserto do mapa Tem essa cidade, essa cidade não, essa casa abandonada aqui E aqui do lado tem uma rampa E o anel fica aqui, mano Só que olha que legal, eles colocaram um portal aqui para você não morrer, né? Então você pula, pega o anel e cai no portal e fica vivo É um desafio, né? Você pode morrer também E agora, atravessando aqui a cidade do Parejo das Palmeiras Já no final da área de deserto do mapa Perto dessa ponte Tem aqui, ó, menos essa rampa Em cima dessa pedra tem um anel Então você vem com o carrinho ou com o carrinho de golfe, carrinho de compras Pula aqui e passa dentro do anel Esse aqui sou eu, tá? Bom, agora, saindo dessa área de deserto do mapa Perto aqui da cidade dos tomates Em cima daquele morro que tem ali, né? Próximo da cidade, aquele morrinho ali, ó Não tem uma rampa Mas você não precisa de rampa aqui Tem somente esse sinal aqui, ó Essas gradezinhas com bandeirinhas Você vem aqui, o anel está aqui Você não precisa de rampa, né? Só você vem aqui e ir dentro do anel Agora aqui perto do Prado da Preguiça Tem um perto de um caminhão de sorvete Onde é que tá? Tá mais aqui pra cima Aqui, ó, menos tem um caminhão de sorvete E aqui o anel se encontra bem em cima, né? Então você pula aqui na rampa e pega Tem rampa dos dois lados Bem perto aqui do Prado da Preguiça também Tem essa parte aqui de rocheiro, né? Fica bem aqui, ó, mano Tem a rampa Aqui em cima fica o anel Agora saindo aqui um pouco Tem a área do mapa Que talvez mais tenha rampas aí Mais tenha anéis flamejantes Para você estar completando essa missão Que é essa montanha aqui, né? Essa montanha aqui tem muitas rampas Aqui tem vários anéis flamejantes Começando por esse lado aqui da montanha O lado aqui do Parque Agradável Tem uma rampinha aqui E um anel se encontra bem aqui, ok? Do outro lado da montanha Tem um lugar aqui também Que tem um anel Tem essa rampa E aqui vai ter um anel E aqui embaixo também Tem um local que vai ter um anel, certo? Aqui, ó, tem uma rampinha Vai ter um anel de fogo bem aqui Aqui em cima, mano Tem duas rampas, olha só Tem uma rampa Onde é que tem? Aqui, ó Tem duas rampas Eu não sei qual delas vai ter o anel Talvez até as duas tenham Os anel de fogo, né? Mas enfim Um deles se encontra aqui Certamente Outro ali embaixo E outro do outro lado Dessa montanha, né? Essa montanha aqui Tá cheia de anéis flamejantes E o último anel flamejante Se encontra aqui Bem na frente Das margens Snob Na frente da primeira casa De baixo pra cima Aqui, ó Tem essa rampinha E o anel de fogo Se encontra ali, ok? Então é isso, mano Lembrando que o anel Não aparece no modo replay, ok? Mas a localização exata de todos Eu acabei de mostrar aqui pra vocês Então basicamente Você tem que pegar um carrinho de compras Ou um carrinho de golfe aí E pular no meio Desses anéis flamejantes Cinco deles Não precisa ser na mesma partida O terceiro desafio É para você eliminar oponentes Na cratera empoeirada Três oponentes Assim ganhando Dez estrelinhas de categoria Esses três desafios O pessoal que tem apenas O passe livre Também pode resolver Agora vindo aqui Para os desafios Apenas do passe de batalha pago O primeiro deles É para você causar dano Com rifles de precisão 500 de dano Você não precisa eliminar Os oponentes Somente causar 500 de dano Ok? Se você não joga muito bem Ou não gosta De jogar com rifles de precisão Você pode causar dano No oponente caído no chão Ou seja Você joga o modo duplo O modo esquadrão Derruba o seu oponente E quando ele estiver no chão Você finaliza Com uma sniper Que o dano Que você finalizou Vai contar Para essa missão Ok? O segundo desafio Apenas do passe de batalha pago É para você Vasculhar baús Na fábrica de descargas 7 baús Vou estar mostrando Agora para vocês A localização De cada baú Que tem Em fábrica de descargas Eu recomendo a você Fazer essa missão No modo 50-50 Que fica mais tranquilo O penúltimo desafio Dessa semana 4 É para você Vasculhar Entre um poço de gasolina Um campo de futebol E uma montanha De manobras E a recompensa Fica bem do lado Do poço de gasolina Próximo ao parque agradável Tem um poço Bem ali Meio isolado Bem do lado do poço Tem uma árvore Que tem um tronco branco A recompensa Fica bem do lado Dessa árvore Não tem muito mistério Então é só você Cair ali Pegar sua recompensa E GG Categoria do passe de batalha E a última missão Dessa semana 4 É para você eliminar Oponentes com pistolas Três oponentes Se você não joga com pistola Ou não gosta de jogar Você pode jogar O modo dupla Ou esquadrão Derrubar algum oponente Você precisa derrubar Tipo com qualquer arma Rifle Shot em qualquer arma E quando ele estiver no chão Você finaliza com pistola Que contará Nessa missão A mesma coisa Com a missão de sniper Se você não joga muito bem Você pode finalizar com ele Com a sniper Que o dano que você finalizou Vai contar No desafio também Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado E do vídeo Mano Se esse vídeo foi útil pra você Deixa seu like Que não custa nada E me ajuda muito E mande para aquele seu amigo Que adora resolver Os desafios do passo de batalha E quer saber Como que se resolve Esse da semana 4 Então é isso galera Valeu Falou Aquele abraço E eu fui 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 E eu fui